E aí E aí Salve rapaziada beleza o game que eu vim trazer pra vocês aqui conferir é o mandagascar kart é é é é aqui ó aqui nós temos o modo multijogador o mais conhecido multiplay né galera led board pra ver algumas coisas do arquivo gallery que é pra vocês verem as coisas que vocês bloqueiam o modo opção se tem controls que estou jogando a versão da xbox 60 galera tem os sete tem aqui ó não dá uma sentida na remix a já tá vendo aí a mixagem então galera mas eu vou deixar assim a música devido a direito solto arás eu não quero perder meu vídeo galera e vamos que vamos é isso aí vou mostrar logo o jogo o 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 E a zebra medrosa, né? Ah, não. É esse cara aqui que é o medroso, né? Só que eu vou a decisão difícil, né, galera? Galera, se vocês não forem inscritos no canal, galera, se inscrevam e não percam mais vídeos, galera, entendeu? Deixa nos comentários se vocês estão achando dos vídeos aí. E não esqueçam de conferir a playlist do canal, galera. E ler a descrição, galera. Oh! Eu amo race! O leãozinho mesmo, o cenário... Deixa eu ver... Esse aqui, esse aqui tá bonito. Então, galera, sempre lê na descrição do vídeo, entendeu? Participe dos eventos do canal também, galera, entendeu? Lê a descrição e confere a playlist. O canal tem muita coisa boa. Tem detonato, tem tutorial, tem resolução de problemas, tem muita coisa aí, galera. Dá pra conferir, o canal tá bem legal. Vem fazer parte da família Mac aí. Que nós somos uma família muito feliz. Olha que bacana, galera, ó. O gráfico é impressionante, galera. Me lembra muito aquele Mario Kart 64, Mario Kart Wii. Entendeu? E também me lembra também aquele jogo que jogava no Playstation, que era o... Olha que bacana. Move! Uh! Mover! Eu gosto de mover, mover. Pô, pegaram tudo, mano. Sai. Uma sementinha, tem um pulinho. Mover! Nossa, mano, a mulher me tirou com a gorda. A mulher me tirou da pista. Sai, sai, sai. Sai! Tá fechando, pô. Ah, a mulher me fechou, mano. Nossa, perdi aqui, ó. Nossa, merda. Vamos lá. Opa. Toma. Segura. Nossa, que turbo vocês viram, mano. Agora, vamos ver o que surtiu agora. Mais turbo. Uh, isso acabou de ser um pulinho. Sai, 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 sai. Passei, passei, passei. Terceiro lugar agora, galera. Cara, o gráfico tá muito bonito, galera. E as músicas são muito empolgantes. Eu tirei a música devido a direita aos autorais. Eu não quero que o YouTube fique zoando meus vídeos, né, galera. Pelo amor de Deus, né. Mas o gráfico é muito bacana, mano. Nossa, merda. Segunda volta. Porra, me acertaram, mano. Toma, segura a banana aí, ó. Ó, bem estilo aí. Ó, bem estilo Mario Kart, mano. Muito maneiro, hein. Nossa, fiquei em terceiro lugar, mano. Preciso pegar alguma coisa aqui. Agora é a chance de... Não, não, não. Não, não. Pega o turbo. Pega o turbo. Nossa, mano. Olha o que os caras mandaram. Ah, seu espirio de ladrão. Cuidado, amigo. Isso pode ser perigoso. Não, não. Pega o turbo. Nossa, mané. Pô, alguns caras botaram banana. Sai, palhaço. Nossa, os caras pegaram... Pô, os caras estão me detonando, mano. Ah, foi a Glória. Filha da mãe, mano. Botou em sexto, mano. Sai, ladrão. Não, ah, tubarão, mano. Tubarão, mano. Tubarão. Passa, 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 passa. Sai, 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 Magrelo. Sai, Magrelo. Caraca, os caras se blindaram ali. Nossa, mano. Terceiro lugar. Acho que eu vou acabar em terceiro lugar, mano. I like to move, move. I like to move. Final lap. Ah, eu tenho uma chance. Sai. Toma. Porra, só trazer... Só trazer os caras, mano. Sai, lixo. Sai. Seu lixo de mangadasca. Vai, 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 vai. Aê, meu irmão. Segura. Nossa, perdi. Dei mole. Era pra ter pegado o checkpoint ali. Checkpoint não. Nossa, o cara pegou o meu, mano. Em primeiro lugar, mano. É agora, mano. É agora. Opa. Pode ser armadilha. Fiquei no medo de pegar, mano. É agora. É Brasil. É Brasil. É Brasil, mané. Nossa, passa... Nossa, como é que eu tô indo quinto, mané? Ah, filha da... Olha como é que eu tô indo quinto, mané. Ah, filha da... Ah, filha da... Filha da mãe pegaram o atalho, mané. Vocês viram? Ah, galera. Então tem atalho. Por isso que os caras tão passando rápido. Nossa, mané. Os caras tão... Tão bambiando. Tão bambiando. Não, não vamos tirar meu título, não. Toma, banana aí, ó. Seus atalhos. Passa, 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 passa. Aê, galera. É isso aí, ó. Conquista desbloqueada, lá, ó. Que lindo. Obrigado, obrigado. Obrigado. Valeu, turma. Conquista desbloqueada, lá, ó. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu joinha aí pra incentivar o canal a crescer. E tamo junto e misturado. Falou, galera. Fui. Fui.